Música Você tá bem? Deixa em paz Tá frio, hein? Você vai ficar resfriado sem roupa Por que você não dá o fora daqui? Você não tá bem, eu não vou sair daqui E eu tô com pressa Você tem o cigarro? Claro Música Você não tinha parado de trabalhar aqui? Pois é, né? Tive que voltar Imagina aí Não é? Tó Tá me dando agonia, você aí com frio Pega aqui A gente hoje Costuma não E teu filho? Tá melhor? Cada vez pior Puxa, sinto muito Deve tá barra, hein? Uma barra Bom, mas vem Vamos trabalhar Porque, ó A casa tá lotada O Miguel tá puto, vem Viu? Música Viu? 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 Viu... Viu? Viu... Viu... Obrigado.